Música 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 E ora Boas pessoal aqui fala E também estamos com mais um vídeo Pois é manos estamos aqui com mais um vídeo e desta vez Estamos aqui com um vídeo que foi bastante pedido por vocês Isto é o que manos? Isto se vocês acharem O vosso grande like e o vosso apoio Baixa o regresso do GTA V ao canal Estamos aqui com o Nightmare E com o Tuzamaster Olá 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 Agora temos o meu Ranger de Portugal E está Diretamente tudo demolido Manos agora vamos estar aqui a fazer uma corrida Olha estou a escolher aqui o meu caco Não sei se estás a Tem uma vaca Tem um Zé Torno Vou te explicar o Baltic Oh Tuga está calado o Baltic não compensa muito Porque é só uma volta Estás a ver ele em boa dá Baltic Ai que puta de burro mano Ai que puta de burro Olha eu vou aqui com o carro do De bronze Ou do Curitiba Tem que ir o meu carro mesmo Eu sei que tem o teu carro Ó já está já confirmei eu Vocês vão no Zé Torno Ai é mesmo para ir para o carro melhor Eu não vou com o melhor Eu não vou com o melhor também Melhor? Tu fazes com qual guerra? Turismo Ah Não é melhor Quem leva o Zé Torno se não é um bocado podre caralças Não leva o Zé Torno qual é o problema? Mas o problema é que o Tuga achei que estava melhor por causa de levar o Zé Torno Mas isto não acontece assim não Olha Não sei se vocês Isto é beta tipo Os aportamentos É muito irraio Isto é melhor com o carro Eu não estou com o teu carro ainda É um Cheat É um Cheat quitado Ó Tuga não estás... Ó Vitor É uma Cheat quitado Então o Cheat é tipo o Turismo Não sei o que está a dizer que eu leve o melhor carro do planeta O Tuga O Tuga leva o Zé Torno que é melhor O nosso é tipo igual tipo Siga mas o Tuga vai se passar Mas eu prefiro tipo ficar em ultimas acabar com o Zé Torno Com o Cheat Com o Zé Torno exato Com o Zé Torno exato Com o Zé Torno Com o Zé Torno Com o Zé Torno Na boa mano Eu disse que o Zé Torno era melhor mano Drango vilão Na boa mano Como é que isto se entra? Como é que isto se entra? Entra no Zé Torno usa-se mas é mas entrar no Zé Torno tipo WTF? Não andei-me fora do carro Tipo ai aquele caixa de um F na corrida Olha isso é bom mano É que sabe É que tipo eu tenho Neuterman e uso Não eu tinha mísseis e não sei usar-los Ok tudo bem Esta corrida já foi Já foi não Já foste tu em ultimo Já foste tu em ultimo Já foste tu em ultimo Uuuu Então mano Tu vou usar-se com os melhores carros Eu com os melhores fitas Mas onde é que eu utilizo o boost? É isso que eu não sei Não sei mano Nem sei Estou tipo a conduzir normalmente Ah vão-se foder Ah estás mad já? Não estou mad Não estou mad Não é bom Ah quem que sou cablete Jogaste tão bem Jogaste tão bem mano Atão tu o gajo Ai apanha-me-me-tão mano Nem usei um torno Nem que a tua mãe Já está mad já Aí está Senti Sentiste tu? Mas vocês sabem usar as merdas Eu não Sabem usar Não estou usando nada Esponido para MC hora e nem usei uma habilidade Não consigo, não sei Não coloco o a botão para isto Sabes Tô no AU BURRHO Obrigado Já tava muito distante o Nuno Agora fiquei mais Depois o assisterom Por acaso esta assim ultimo OHHHHHHHHH OSCEI DISSEQUEM É BOL É É BOL F só se eu fede da p. doesnt não anda mais ee agora estou sempre Ahhhhhh Um cheetah... Eu sim digo isto ozinho. Ah isto é um cheetah quitado. Não é um Zentorn. Mas custộc os seus a каких muito. Os jogos que todos íamos que move um carro, mas pois é, é pra saber que foram uns pizzas. Pues eu só vou a comer um cheetah. É, e que deixo o pessoal quando se quitar um cheetah imita igual ao teu. Esquece. Olhado, vamos embora. Até a próxima. Até a próxima, T municipal. Basou? Não sei a isto... Ah! Deve vir! Esta a primeira lista? Estou a brincar. Jogo sempre com spike lags? Tu não estás com spike lags? Não. Estou a jogar nada bom. Jogar perfeito chega uma parte que arrega um mapa Oh! Está perfeito mesmo. Perfeito. É o que isso é? Cada lag meu deus. Estava a dar mesmo fogo. Chega agora que vai dar a pica jogadas dela. O outro adversário. Oh! Do nada mesmo. Que era do GTA. Este aqui não há disso agora. Porquê? É o procedor mano. Nova tecnologia. Não há disso agora. É algo que tu espeta. Tu vai para o caralho. Tem a ver com o procedor mesmo. Olha, nem um toque ainda dei. Num carro. Um toque. Tu dizes. Ah! Estás a pisar. Juro-te. Ah! Aí está. Já fui. Coloca-me para voltar atrás mano. Volta-me para voltar atrás como assim. Tens que ligar no F. Ah! Entra no caminho. Onde é que tu estás habitar? Estás na pista? Estás. Voltei atrás. Voltei atrás. Que espetei-me. Sai fora da pista. Ah! O Nuno ali LOL. Easy my friend. Não é isso Nuno. Sabe o que é que me lixou? Estou-me a cagar Victor. Sei que estou em primeiro. Mas sabe o que é que me lixou? Virgueja-me. Virgueja-me mesmo. Manos. Outra coisa que eu vos queria falar. Se vocês quiserem mesmo o GTA de volta no canal. Muitos de vocês têm pedido. Eu tenho tido bastantes comentários. E o Nightjul que também é a mesma merda. Ah, ah, ah. Boa de comentários. E o GTA mano. Eu não tenho cabeça do GTA mano. Eu vou botar GTA ou já. Eu tipo ok. E pronto. A minha ideia é tipo. Se vocês derem um feedback fixe neste vídeo. É porque querem realmente. E vale a pena. O quê? Isto me precisa passar por ti. Sei que não me acertaram. Estou aposindo a partir Victor. Foi eu, foi eu. Já te apanho. Me preocupes. Apanhos. Coitado. Estás a corrida. Acabamos. Ai claro que essa é a minha estratégia. Vi logo. Deixa eu tirar a primeira parte. Estou à frente. Ei caralho. Espotei-me já. Mas mandaste mísseis antes de espetar. Não. Os mísseis passaram mesmo. Ei caralho. Não. Espetaste? Mais ou menos. Mas não me batei contra nada. Eu fiz só um drift tipo. Muito habituadas. Turismo. É mas é verdade é essa não. Ó tu bem. Em que empresa é que fazes turismo tu é? Que nota-se mesmo que não estás aqui tu? Faz a empresa da tua mãe. Olha bem bem. Se vocês espetarem deixem ficar o dedo premido no F. Eu nem devia dizer isto. Mas pronto. Digo porque eu sou boco de gai. Que eu me espetei e depois não subia colar o botão. E ligaste-me nas teclas todas. Foi por isso que me passaste. E saí fora do carro. Foi por isso que me passaste à frente. Tem que imaginar que deixar premido não é? Não é tipo premido mesmo tipo. Não é clicar só uma vez. Não sei. É deixar lá ficar ali. Tu é ou no F burro? No F não é. Ó o chabalinho. Saca essa chola tu. Saca essa chola e mete no teu cu. Oh! Temos aqui um gajo mad. Tu fica mad. Tu quando fica mad não se pode brincar mano. Pois não mano. Mas só sei que tu ganaste agora. Onde é que estás tu ganhando corrido? Nem estou a ver mano. Não. Não tem. Mas já me espetei duas vezes. Calma. E temos agora um gg well play. Muuuuuito well play. Oh my god. Até vou-te mais atrás para ti. Meu deus. Se o foguete estivesse acertado. E este cá está um medo. Oh noob do caralho. Agora aqui é a minha frente mano. Na meta olha aí. Espetei-me na meta. Oh god. Eu não consigo ver que está a fazer o loading. Oh meus jujus. Não não chegaste. Estás a chegar. Não. É tu usa massa. Temos aqui um melhor racing. Repara. Veja. Vamos mudar a camera e tudo. Ei. Olha para esta machine. Que putz. Oh mano. O seu entorno. O seu entorno é mesmo lindo. Isto eu eixo. Mas. E ai ai. E ai mano. Esquece. Até desapareceste. Olha. Por acaso não acabou assim tão atrasado. Para a destruição que ele aparentou de cá. Vais primeiro fazer outra porra e metes. E vamos fazer outra. Só que eu tenho de dar um corte. Porque isto está a me alagar por algum motivo. E tenho de baixar alguma coisa. E boa. Por isso já manos. Vamos fazer mais uma corrida. E relembrando mais uma vez manos. Se vocês curtirem deste vídeo. Neste vídeo. Na próxima vez eu já não me fode a cabeça. Mas pronto. Se vocês curtirem deste vídeo. E se quiserem que eu traga mais até ao canal. Deixem-me a minha info. Se eu vos gosto. E eu vou agora dar um corte. Para nós entrarmos noutra corrida. E para baixar aqui os gráficos de alguma cena. Por isso até já. Manos. Vamos ir agora à segunda corrida aqui manos. Eu peço desculpa se vocês virem aí. Oh é sempre dar Ender. Ando agora lá pessoal. Spike lags e essas tanguices. Pronto a jogar. Se vocês virem isso no próximo vídeo jogar não vai acontecer. Acontece que agora o Nightmare está muito atrefado. E um gajo tem me gravar isto rápido. Que é sempre assim. Enfim. É a culpa sempre do Nightmare mano. Claro que a culpa tem de ser sempre do Nightmare. Estamos a uma hora para gravar o GTA. O vídeo vai ter para aí 10 minutos ou 20. Vai 10 minutos. Vai 10 minutos. O vídeo vai ter 10 minutos estamos a uma hora. Trouxe story. Vai 2. Mentira. Vai 2. Quem que escolheu um amarelo também? Sim eu. Vocês dois de pano leite. Não. É a minha cor favorita para cá. E tu é que vais jogar em ultima. É isso que eu estou a ver outra vez. É só isso que eu sei tu vídeo. Gostas muito de falar. Não tens que ir dunhas para os entornos. Ei ora. A sério Victor. O que é? O que é? Sabem tu sabes que não era. Que não era. Ah. Ele que é. Filho da puta. Vês como ele está a ser. Ou tu é. É mesmo assim. Esquece. What the fuck mano. Estás a fazer uma corrida de carros. Não podes dar toques nos adversários. Não é toques tu. Ele virou-me no carro ao contrário. Filha puta. Já foste oh Victor. Anda cá ao corno. Ai. Ao porto. Anda cá ao porto. Esquece. Ai meu Deus. Vocês me entendem na piada. Só sozinho mano. Nem se me dá graça. Acabou. O outro me deu um pepito. Dá graça. Um graça a hora em 21. Ah anda lá. Graça oh filho da puta. Vou-te apanhar. Estás com medo. Estás com medo. Compre um carro. Oh puto. Ele não tem lá. É só ursos. Chama-te para o primo. Aua. Tu depois te arranjou o carro. Porque estavas com problemas no radiador. Não. Apreciou um. Mas tu estão lado a lado mesmo. Não. Tu mais sabes que arranjou o carro. Porque estou mais ou menos atrás dele. Ah ok. Ai atrás. Tens sempre a melhor fogueta. E agora fodi-me outra vez. Foda-se. Agora não perco. Agora não é que clico o botão para coisar mano. Fala bocado é que fiquei tipo. Maiora não. Estas pistas de pessoal normal não encorreguei nada. Esta pista até é fixe. Não dá pica. Estas pistas de pessoal normal não encorreguei nada. Não dá pica porque é. É muito easy. Exatamente. Mas com muitos papos. Pessoal normal então mano. Não gosto de acessar. Oh oh. Olé olá. Não gosto de... NINGUÉM DIRÍA OH VITO. Ai bati contra um carro. Ai. Mas eu estou arranjando uma à frente. Gostei desta. Travar aqui que acho que tenho tempo para travar. Já tenho muito tempo. Não posso. Estão lá. Deve ter ido ao Ammonation comprar uma pistola. Foda-se. Cabeças de gaita mano. Foda-se. Isto é muito easy mano. Ninguém merece isto. Ninguém merece isto não me aconteceu. Por causa de quebram neste Twitter. Caralho. Pessoal não se vai a rir por causa desse. Não vai deixar um mega like por causa desse. Pessoal lá. Se gostaram ai. Da minha badilhoca. Estou a gente a comentar esta é a badilhoca. Pessoal não tem saudades da badilhoca. Nem eles ainda amam bem. Por isso é que se chamam um badilhoca. Tu jamais era ali a armar a puta. Ai Jesus. Foda-se o que. Não não não. Não 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 destruiu. Uma carrinha vira contra mim. Assim do nada. Isto dá mano. É o que dá de curar a pista. O tito não me espetei ao bocado. Limpinho. Um gajo trava antes da. End break. Faz um nerfedzinho. Tipo Forza. Easy. Horizon? Não. Forza só. Olha. Olha. Levei. Levei um clichê. Mas agora levei um clichê azito. É possível que. Está com um ataque. Ai. Olha. Tuga Master a chegar-se. Ai ai. Tuga. Ai. Tuga. Endireitei o Tuga mano. Olha. Esquece que a potei fora. Acabou-se. E eu que apanhei o Tuga. E depois meti o direito. Acabou filho. A corrida para mim está a End mesmo. Fica em meio manos. Ai ai Tuga. Espero sinceramente tenham gostado manos. Já sabem. Não. Não. Não tem mal. Não sei qual o melhor mano. É que o Tuga passou-me lá a frente. Eu espetei. O Tuga arrebentou-te com o seu trator. O resto é letra. Não. Meti o carro direito. O resto é letra. Olha. Ultimamente não vai atravessar. O Tuga foi comido já. E o Tuga. E o Tuga. Filha da puta. Pum. Ai cara. Vi um foguete a passar nessa moto mano. Cuidado com essa moto. Foda. Ok. Oh mano. E eu estou com o pior azar de sempre. Na outra vez. Isto mesmo perfeito. Agora o meu carro. Este Zentorno anda demasiado gás. Salta em paredes. Não me gostas muito tanto. Por que eu também gosto mais do Shitter. Por isso é que eu não uso Zentorno. Anda demasiado gás mano. Amo o Shitter. Tens tipo uma bombinha. Uma lombita. HUM. Céu. Já estou com o Tuga. E não. Só a condição. A condição no sítio. Também é um gosto. Há pessoas que preferem os entornos. Ora. E eu sei que prefiro ganhar mano. Isto já não está disponível. Não. Isto é impossível. Só se agora aqui no final. E fora do carro. É isto. Ah. Inteligência. Eu estou a dar show mano. Já estou a dar show. Já. Não está tudo. Estou a fazer pistas a pé. Está a fazer? Estou agora. Até tirei as sapatinas. Olha. Até ali a meta. Acho que devo acabar. Não mano. Espero por mim isso. Estou a chua. Eu estou a me mostrar um bocado. Estou está a esperar de onde tu carras, mano? Olha que vamos ouvir. Tu estás a esperar de onde tu carras? Não, não. Esta foi boa. Estou a esperar de onde tu carras, mano. Oh Victor, olha. Estás na minha própria camara? Estou 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 estou. Ih, anda drift ou não? Tu agora tu estás toda assistindo também, olha. Eu sei é, agora pronto O que é que fica a ultima final? Pera ai, pera ai Olha no meu pé mano, curta Ei, não esquece Até esgando a pistola Ah, mas não dá Vai roubar um carro Caralho Fazer on the break Ali, olha, olha Towers, nitrogonis Aí está, por isso a crer Mano, já sabem Não, pera ai, pera ai Vê aqui só a parte final Vê aqui só Há que se adiantar sempre, pessoal Eu quando pego uma corrida Sou aquele gajo que curte mesmo Fazer aquela pose tipo, oh Tristes Mano, já sabem, se querem mais jetear no canal Reaventem a situação Partirem com os vossos amigas Com quem vocês quiserem Mas façam o vídeo bombar É basicamente isso, Manos, espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E vai Adios Tchau Tchau Tchau